Antes da gente acabar, eu queria só fazer uma pergunta que você falou sobre poupar, economizar e tal. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, mas estou cada vez mais modelando ele para a minha realidade, para o que eu quero e tudo mais. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Porque a gente é jovem e eu concordo no ponto que a gente tem que cortar o máximo possível de desperdício, eu acho. Quando eu falo desperdício, eu quero incluir tudo que não te agrega. Não tudo 100%, mas o máximo que você puder poupar é festa, comer besteira, principalmente álcool e fumaça, as coisas que são caras e com certeza prejudicam para caraca no longo prazo. Só que eu tenho um pensamento muito de, em vez de você contar com pouco grana e tal, começar a investir, começar a guardar dinheiro, começar a se preocupar com a sua carteira, de você se preocupar mais com o seu negócio. Isso, obviamente, se você quiser empreender. Então, tipo assim, o meu pensamento é muito mais de arriscar agora, que eu não tenho nenhuma perda tão grande. O máximo que vai acontecer é eu continuar morando aqui, não tenho contas para pagar, não tenho família e tudo mais. Mas para tentar impulsionar e investir em conhecimento e no meu negócio. Então, assim, não sei o quão arriscado eu estou. Não sei se eu deveria ter uma reserva. Eu queria saber o que você pensa em relação a isso. Cara, por isso que eu falo que toda a questão é pessoal, depende de cada um. Eu já estive nessa sua situação aí. E aí, o que acontece? Você priorizar a poupança... Quando eu falo priorizar a poupança, o que eu estou falando? Cara, você tem que gastar menos que você ganha. Nisso você já está poupando. Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai tentar maximizar o resultado disso. Então, sei lá, você poupou R$200 esse mês. Cara, se você comprar R$200 em ações, não vai mudar a tua vida. Não vai mudar a tua vida. Agora, se você pegar esses R$200 e fazer um curso ou comprar algum livro, cara, isso pode mudar a tua vida. Isso pode mudar a tua vida. Então, o que acontece? Quando você tem muito pouco para investir, o primeiro investimento você tem que fazer em você. E isso eu fiz muito e faço até hoje. Cara, se eu gastei já na Amazon, pô, é assim, é demais, cara. Acho que é o que eu mais gastei na vida. Exato, exato, cara. Contribuir para o enriquecimento lá do Bezos, pesado. Por isso que eu também já investi muita grana na Amazon. Exato, cara. Então, assim, tem que comprar, tem que comprar livro, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que empreender, tem que abrir negócio, vai quebrar. A gente tenta fazer o máximo para não acontecer, mas pode acontecer, é o risco. Só que, cara, quando você dá certo, o cara que colocou ali R$200 por mês em ações e você que colocou R$200 por mês em conhecimento e criou um negócio, cara, quando você dá certo, você explode. No médio prazo, a diferença é absurda. Absurda. E no longo prazo, você vai ter mais dinheiro para investir do que ele. Tanto mais dinheiro que você vai conseguir passar ele tranquilamente. Então, assim, ações é o quê? É uma fonte de renda que você vai ter no futuro. Se comprar ações que pagam dividendos, é uma fonte de renda que você vai ter. Você abrir uma empresa, é mais uma fonte de renda que você vai ter. E você pode ter uma empresa com diversos clientes e você tem uma empresa com diversas fontes de renda. Entendeu? Então, você acaba diversificando ali suas receitas e se eventualmente acontece um problema e tal, você perde o seu emprego, mas você tem uma empresa que te dá... Você está protegido ali. Então, assim, por mais que você não tenha a veia empreendedora, a gente tem que ter mais de uma fonte de renda. Ah, como? Cara, vê o que você gosta de fazer, inventa, inova, mas, assim, não fica comendo na mão ali da sua carteira de trabalho, do seu CLT, dia 5, dinheiro na conta. Cara, isso é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. Então, a gente tem que diversificar, investir em conhecimento, produzir riqueza, gerar valor. Não tem jeito. Tem jeito. Concordo. Não tem jeito. Obrigado.